A Rússia invadiu a Ucrânia. Com isso, temos o maior conflito em continente europeu desde a Segunda Guerra Mundial. Mas como essa guerra entre os dois países afeta o mundo de CSGO? Eu sei que agora isso é o que menos importa. Afinal, desde o início das invasões, em território ucraniano, já morreram mais de 130 pessoas e temos mais de 300 feridos. A tendência é que esse número só aumente, infelizmente. Mas o canal é de CSGO e devemos lembrar que o melhor time do mundo é composto por três ucranianos e três russos. Eu tô falando da Natus Vincere, composta pelos russos. Eletronic, Bumbla, Perfeito e os ucranianos, Beach, Blade, que é o coach e Simple, simplesmente o melhor jogador do mundo. O mesmo já tweetou dizendo que sua cidade natal foi bombardeada. Além disso, o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, assinou um decreto que autoriza o recrutamento de cidadãos sujeitos ao serviço militar obrigatório e reservistas. O presidente ordenou que homens de 18 a 60 anos não saiam do país. Mas como ficam agora os jogadores profissionais de CSGO ucranianos que não estão presentes no país, porém se encaixam nessa faixa etária? É sobre isso e mais um pouco que eu quero falar no vídeo de hoje. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337, Rússia, Ucrânia e CSGO. CSGO.net com certeza é o melhor site para abrir caixas e ganhar skin de CSGO. Nesse mês, utilize o cupom EMERALDE para ganhar 40% de bônus e participar do sorteio, que eu vou revelar em breve. Mas eu garanto que vai deixar muita gente de boca aberta. Link do site na descrição. Fecha skins.com.br O melhor site para você comprar e vender as suas skins de CSGO. Use cupom dog e ganhe 2% de bônus na hora da venda. É nítido que esse conflito afeta o mundo todo. Quando nos colocamos no lugar dos ucranianos, podemos ter um pouco a noção do quão sofrido deve ser ver seu país sendo atacado e bombardeado por um rival muito maior e muito mais forte. Além disso, é importante frisar que a Ucrânia está praticamente sozinha. Os Estados Unidos já declarou que não irá lutar contra a Rússia, até porque isso geraria uma terceira guerra mundial. E o pior de tudo é que quem mais sofre são os civis. Alguns, inclusive, perdem a vida. Eric Hartman, piloto de caça alemão durante a Segunda Guerra Mundial, já disse. A guerra é um lugar onde jovens que não se conhecem e não se odeiam se matam por decisões de velhos que se conhecem e se odeiam, mas não se matam. O Simple mesmo já fez uma série de tweets extremamente tristes. Começou pouco antes da Rússia invadir a Ucrânia de forma oficial, dizendo o seguinte. Por favor, por favor, pare. Eu não posso mais fazer isso. Todos nós precisamos de paz. Pouco tempo depois, o segundo tweet. Minha cidade está sendo bombardeada. E seu último tweet foi ainda mais dramático. Eu choro pensando na minha família e amigos em Kiev. Tenho sorte de não estar em casa, mas você nem imagina o quanto eu quero estar lá. Amanhã eu quero pensar no Ian Katowice. E nós apenas não precisamos de arrependimento. Nós precisamos de suporte. Precisamos de apoio. Obrigado a todos que se importam. E aí, vamos para o primeiro ponto de polêmica envolvendo o CSGO e a guerra. A ESL anunciou que a Ian Katowice 2022 não será adiada. A competição está acontecendo na Polônia, um país que faz fronteira com a Ucrânia. E, embora não haja nenhuma previsão que a Polônia possa ser invadida, ela apenas irá servir de refúgio para muitos ucranianos que estão fugindo do seu país. Como o Simple, o ucraniano, o melhor jogador do mundo, jogará esse torneio tranquilo. Pense no tanto de coisa que está passando pela sua cabeça. Óbvio, ok, pode servir como distração, mas óbvio que ele e outros jogadores ucranianos, talvez até os jogadores russos, não estarão tão concentrados e tão focados quanto outros que não sofrem diretamente com esse conflito. A ESL disse que está monitorando de perto a situação na Ucrânia e que a prioridade deles é apoiar os jogadores, a equipe de transmissão e o staff. Por fim, concluiu que o campeonato acontecerá na data prevista. Grande parte da comunidade não concluiu com esse posicionamento, mas se a nave e a ESL não estão sendo prejudicadas de alguma maneira, ou ao menos seus planos, times brasileiros tiveram que alterar o trajeto. Eu estou falando da The Last Dance, agora Imperial. A Imperial, assim como outra equipe brasileira, a MIBR, estavam em bootcamp na Polônia. Como já disse nesse vídeo, a Polônia faz fronteira com a Ucrânia e eles já anunciaram que irão voltar ao Brasil, não era previsto que isso acontecesse agora, nesse momento, e eles estão retornando apenas por segurança. Até agora, não há indício nenhum que a Polônia possa ser invadida ou sofrer algum tipo de retaliação. Porém, a Polônia faz parte da OTAN e se em algum momento a OTAN muda de ideia e decide bater de frente com a Rússia, as coisas mudam. E nesse caso, a Polônia, muito provavelmente, sofreria alguma retaliação. Embora a ESL não tenha sido cancelada, é muito provável que outros possíveis torneios futuros, principalmente torneios na Europa, sejam cancelados. Assim como a UEFA estuda mudar a data, replanejar alguns jogos da UEFA Champions League. Esse ano, o final da competição seria na Rússia. E a UEFA está correndo para mudar a sede da final, para mostrar que não aceita invasão. Assim como vários países, embora não estejam lutando contra a Rússia, já anunciaram uma série de sanções. Sanções que podem não afetar a Rússia, afinal, os caras têm uma reserva. De basicamente, cerca de 700 bilhões de dólares, o que lhes dão confiança, entre aspas, liberdade para tomar qualquer atitude, mesmo que não aprovada por outras grandes potências. Nesse caso, sanções não resolverão muita coisa, tudo indica, afinal, essas sanções já eram previstas pelo Putin. Ele não teria invadido a Rússia se soubesse que essas sanções prejudicariam o país de alguma maneira. Bem, como eu já havia dito, em questão de combate, a Ucrânia está sozinha. E o presidente ucraniano pediu para que todos os cidadãos do país se apresentem ao exército. Durante um pronunciamento, feito no dia 24, um dia antes de eu estar postando esse vídeo, ele prometeu fornecer armas a todos que quiserem e pediu doações de sangue para os militares feridos. Mas será que pessoas como o Simple Beach, ucranianos que não estão no país do momento, devem retornar ao país para servir ao exército? Até agora, Natus Vincere não se posicionou quanto a isso. Mas é bem provável que não. Afinal, não é apenas o Simple Beach e o Blade que são ucranianos no mundo, fora da Ucrânia. E não parece existir um mundo onde todos os ucranianos do país voltem à Ucrânia para lutarem pelo seu país no meio dessa guerra. Afinal, o que mais tem agora é o ucraniano fugindo da Ucrânia. Então, o tom do presidente foi um tom de querer armar a população que queira entrar na briga, né, para defender o país. De qualquer maneira, não há ainda nenhum aprofundamento sobre o assunto. Porém, é bem provável que, pô, caso o presidente ordene que todos os ucranianos retornem ao país, que não vai acontecer mais, enfim, Simple e companhia se tornariam, entre aspas, refugiados. E dificilmente deixariam tudo para lutar pelo país com armas em mão, correndo um alto risco de perder a própria vida. O que eu peço é a energia positiva de todo mundo, independente do que você acredita. Seu pensamento positivo, sua oração para o povo ucraniano, para as pessoas de bem, que não tem nada a ver com isso. Que elas fiquem bem e que isso tudo tenha um final feliz. É inaceitável que, em pleno 2022, esse tipo de coisa ainda aconteça. E que, né, além de ter um final feliz, que isso se resolva da maneira mais rápida possível, para que o número de perdas, feridos e prejudicados, de alguma maneira, esse número seja o menor possível. Rapaziada, poucas horas após eu gravar esse vídeo, o presidente ucraniano vetou a saída de todos os homens do país. Ou seja, se o Simple estivesse curtindo as férias com a família, ele teria que servir o exército no meio de uma guerra, mano. Olha que bizarro. E hoje, no primeiro dia de ESL Katowice, ele fez um pronunciamento. Perguntaram a ele se ele estava bem e ele quis falar. E a última pergunta. Como você está? Você está bem? Sim, eu só... Pode... Passe ele e o seu microfone. Ok, olá, pessoal. Primeiro, eu não tenho muito mais para dizer, mas eu quero que vocês conhecem, que esporto é fora da política. E todos os nossos jogadores, todos os jogadores de diferentes equipes e todos vocês têm nada a ver com as decisões governadoras. E todos os jogadores de diferentes equipes. E todos os jogadores de diferentes equipes. E todos os jogadores de diferentes equipes. E agora eu estou com meus amigos. com meus reales amigos. Nós ganhamos juntos e perdemos juntos. E todos nós ganhamos paz para a Ucrânia e para o todo o mundo. E todos os jogadores de diferentes equipes. E todos nós precisamos mostrar um exemplo no torno da toda a vida. E todos nós precisamos ficar juntos como uma união. Com nossos amigos. Com nossos amigos. Com todos os que irão assistir esse torno. E todos precisamos ficarmos humanos primeiro. Então, obrigado a todos os que vêm. Eu espero que vocês tenham gostado desse torno. É isso, guys. Aqui no canal Cachum 337. Vídeo novo todos os dias. Se você curte um conteúdo de qualidade relacionado a CSGO. Esse é o canal perfeito para você. Então, se inscreva aí. Ative o sininho. Passe aqui todos os dias às 14h e 19h. Para não perder nenhum vídeo. É isso aí, mano. Eu e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachum 337. Falou! Tchau!